A cirurgia de hoje foi cancelada, por quê? E a cirurgia de hoje, ela foi cancelada. A paciente de hoje, ela estava marcadinha no quarto já. Eu passei no quarto, marquei ela todinha, para fazer lipoabdomoplastia com prótese de mama. Só que depois de eu passar do quarto, fazer a marcação, o anestesista passou lá também, mediu a pressão dela, e a pressão dela estava 220 por 130. Isso é muito acima do normal. Ela estava tendo um pico hipertensivo. Infelizmente, a cirurgia deve ser cancelada. A cirurgia plástica é uma cirurgia eletiva, onde o paciente escolhe fazer a cirurgia. Não é uma cirurgia de emergência, que é caso de vida ou morte, o paciente precisa fazer a cirurgia, senão ele pode ir com a risco de vida. Então, ela deve ser o mais segura possível. O paciente deve fazer, se tiver em perfeitas condições de saúde. Se o paciente tiver com um pico hipertensivo, se tiver com a glicose alterada, se tiver alguma coisa que esteja atrapalhando o paciente no dia da cirurgia, a cirurgia deve ser cancelada em prol da segurança do paciente. Uma pressão muito elevada, por exemplo, aumenta o risco de infarto, de trombose, de avés quêmico, ou seja, torna uma cirurgia, teoricamente, segura e perigosa. Então, a paciente, claro, ela ficou um pouquinho triste, mas eu conversei com ela, eu falei que a gente estava só adiando um pouquinho o sonho dela, aí eu marquei ela para a cirurgia daqui a um mês, ela vai passar no cardiologista, fazer esse tratamento, estabilizar a pressão, e daqui a um mês, ela vai voltar aqui no hospital, vai internar novamente, fazer a cirurgia e realizar o sonho dela. Só que agora sim, com segurança, como a cirurgia plástica deve ser feita. Sempre com segurança.